Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. De azul, vermelho e branco, eu vou desfilar, nessa avenida, sou acadêmicos, razão da minha vida. Ah, que felicidade! Tocamão! O crime é o seguinte, penda louca, assinal geral, aloca dentro do sorroio, essa alegria. Vem comigo! De azul, vermelho e branco, vamos embarcar no imaginário popular. É das vidas e crenças, eu quero saber, você tem medo de quem? De azul, vermelho e branco, vamos embarcar no imaginário popular. É das vidas e crenças, eu quero saber, você tem medo de quem? Vai, meu cisne! Meu cisne vai te levar, nesse fascinante mundo da imaginação. No curupira, o porto rosa, o laça-se, ererê. Cuidado que a cuca vai pegar você. Bruxa, boi, da cara, pedra. Obisomens e vampiros, em frente aos pedros que há dentro de você. Das águas e matas, surgem os seres de luz, foi tatá e a bela Iara, os contos até marinha e campeão. Eis o sertão, parabéns juntos, o arroio campeão, parabéns juntos, o arroio campeão. Diz a lenda que potira chorou, nas margens do rio, lágrimas de amor, o negre escabiçado por aqui se libertou, quando Nossa Senhora lhe abençoou. Diz a lenda que potira chorou, nas margens do rio, lágrimas de amor, o negre escabiçado por aqui se libertou, quando Nossa Senhora lhe abençoou. Diz a lenda que potirá chorou, nas margens do rio, lágrimas de amor, o negre escabiçado por aqui se libertou.